Falando de moda, hoje não estaremos na Louvre falando de moda, estamos em casa, mas em casa também é possível falar de moda com a Mames, que está conosco numa videochamada Mames, que saudades! É, estou morrendo de saudades também, e a gente está de quarentena, mas é um afastamento social, graças a Deus ninguém está doente, e por isso a moda também continua, né Lelinha? Porque a gente em casa é muito importante que a gente levante, se arrume, põe uma roupa, põe a maquiagem que a gente costuma pôr todo dia, pôr um brinco, um batom, para dar uma levantada no astral, não é mesmo? Com certeza, isso é não só essencial, como uma excelente dica para você que está em casa, não é porque você está em casa que você vai deixar de se arrumar, muito pelo contrário, Eu acho fundamental, né Mames, nesse período em que as pessoas estão em casa, acordar, isso serve para homens e mulheres tomar um banho, as mulheres passarem uma maquiagem, secar o cabelo, pôr uma roupa bacana, e os homens também, manter a barba feita, colocar uma roupa legal, tudo isso muda a atmosfera do lugar Claro, isso tudo é muito importante, né? Então, nesse momento eu vim dizer para vocês que a loja, a Louvre, infelizmente não pode abrir, mas a gente está trabalhando com delivery, porque nós estamos com toda a coleção nova, e como a gente está atravessando esse momento difícil, a gente só trabalha com delivery, E por isso também, você tem 30% de desconto em toda a mercadoria que você vê. A gente vai passar os telefones para vocês, de todas as meninas que estão trabalhando em casa, e aí vocês se comunicam, vocês trocam fotografias, E a gente manda até a sua casa, manda entregar a roupa para você, você olha, experimenta, sem compromisso, e depois a gente vai buscar. Tudo isso é muito bom, porque levanta o seu astral, no segundo semestre nós vamos ter muitas oportunidades de usar toda essa roupa, se Deus quiser, nós vamos ter muita coisa boa. Então, é um momento bom, porque 30% de desconto para dividir em 10 vezes e entregue na sua casa, excelente, né Lelinha? Que legal, quer dizer que vocês então estão trabalhando com delivery, olha isso, delivery de roupas, que delícia, e como é que é? A pessoa entra em contato através de um desses números de WhatsApp, que nós estamos passando aqui para vocês, E vocês levam a mercadoria até a casa da pessoa, ela aprova, e aí se ela gostar, quando vocês vão buscar a mercadoria, aí a pessoa paga. É, exatamente, né, a gente leva, vai buscar, e aí há várias maneiras de pagar, ou a gente leva a maquininha de cartão, ou existe um link também que ela pode pagar, ou em cheque, ou cheque para 100 dias, tudo isso as nossas clientes conhecem, Quem não é também se informa. A gente sempre vai de encontro aquilo que é melhor para a cliente. O importante é que você veja a roupa, goste da roupa, e aí o resto a gente sempre tem uma maneira boa, adequada para acertar isso, né? Então, entra em contato, a roupa está muito bonita, é uma coleção nova que acabou de chegar, né? E isso também, Lelinha, está incluído no masculino, que a gente trabalha com a fórum masculino, Tem roupas ótimas, e também a roupa de festa. Os vestidos de festa, a gente está fazendo uma super promoção. Qualquer vestido de festa do andar superior, está custando 10 vezes de R$ 99,90. Tudo isso você vai ter oportunidade de ver, você escolhe, e entrando em contato conosco, a gente leva até você e você prova totalmente sem compromisso. Olha que legal, parabéns aí. Eu acho que são essas atitudes, esses atos que a gente tem que ter nesse momento. Nós temos que renovar, inovar, esse momento é um momento que está trazendo, eu diria que muitas inovações para muita gente. Como, por exemplo, as videochamadas, nós estamos aqui gravando, mas eu sei de muita gente que tem se falado, tem se comunicado através das videochamadas. Quer dizer, a gente vai se adaptando, e na medida em que a gente vai se adaptando às situações, a gente vai conhecendo, vamos conhecendo novos caminhos. É verdade, o delivery é feito com muito cuidado, cuidados redobrados, com muito carinho, a Louvre vai de encontro a você, atendendo tudo aquilo que você precisa, e que vai te trazer um momento melhor agora. Mas fique em casa, se cuide, porque tudo isso vai passar, não é? E nós vamos ter muito a comemorar. Um beijo da Louvre, muito especial para você. Obrigado. Obrigado.